Olá candidato, o Valdir Marques, o Fernando Barros, o Valdir Donda e a Priscila Bedói perguntam-se o senhor não foi candidato pelas ocasiões e nunca ganhou, por que então insistir nas candidaturas? Muito obrigado pela pergunta. Não é essa dúvida que a insistência é algo que é pertinente à minha pessoa. Agora, Abraão Limpo, maior estatista americano, levou 40 anos para chegar aprendendo a ele, insistindo, insistindo, água mole em pediatura, tanto mais que o que foi. Agora, eu não insisto honestamente em ideias curadas, insisto em coisas que são pertinentes ao interesse popular, como o aerotren, como a melviagem, como a educação fundamental, com a internet, como também agora o salário, família em vez da Bolsa Família. O senhor concorreu quantas vezes? Ao que tudo indica, oito vezes. Oito vezes. Oito vezes. Eu acho que nem o presidente Lula concorreu tantas vezes que teria a sua insistência. O que move nesse trajeto? Para vereador, o senhor não levou. O senhor tentou ser deputado do Conselho 20. Lá atrás também não foi. O presidente não é a primeira vez que o senhor tenta ser. O que é que me move? Como presidente nacional do Partido Político da BRTB, que é o 10º Partido Brasileiro, em vez de um muito trunhoso. Mesmo porque, há 18 anos atrás, quando o senhor deu a BRTB com 107 pessoas apenas, e hoje são 200 milhados, é uma vitória. E ainda mais perante o povo brasileiro, porque elas estão divulgando a legenda, levando ideias de conselho ao povo brasileiro, e como tal, não é apenas uma eventual vitória num pleito que leva o candidato ao convencimento. As ideias venceram, é o que interessa. Veja bem que o Lula agora está fazendo o quê? O nosso aerotrem. É a vitória. Veja bem que o Serra fez aqui em São Paulo o quê? O anel viário. O nome é Rodoanel. É a vitória. Então são os vitoriosos nessa etapa toda. Então o senhor não precisa nem governar isso? Suas ideias já foram postas em prática? Sim. Muitas dessas ideias. Espero que outras, como agora, o Bolsa Família transformado em Salário Família, também seja uma ideia vitoriosa e a deleite dessa. O senhor disse que o governo Lula assumiu a ideia do governo André, mas ele não concorda muito nisso, não. Estava incluindo o Parque, que as nossas reportagens no fim de semana eram fontes dessa polêmica. Afinal, o chamado treino da Dilma é o treino da eleite? É o treino da eleite, mas esse mesmo governo, porque no final de 2003, aliás, 2002, eu conversei com o presidente Lula e disse a ele, olha, presidente, a ideia de projeto de defesa em São Paulo, no aerotrem, era fundamental do seu governo, que será tanto maior se a sua realização completasse com esse projeto de São Paulo. Então, essa é a minha ideia. E, naturalmente, o governo está realizando o projeto de eleite. Então, agora o senhor não fala mais em aerotrem, o senhor vai falar em trem-barro. A trem-barro e aerotrem, vem dizer a mesma coisa também, porque anda 500 quilômetros por lá. O trem-barro, ela é o nome de tipo, né? Quanto é que custa esse projeto? 30 bilhões de reais hoje, significa 15 bilhões de dólares. Agora, veja, o Serra está fazendo, o Anel Viagem terminou agora com 5 bilhões de reais para 60 quilômetros. No aerotrem, no Rio São Paulo, em Campinas, são 600 quilômetros por 15 bilhões, ou seja, um terço a hora. Essa obra se sustenta sempre a dúvida? Não, se sustenta não, mesmo porque também as grandes obras tem que ter o governo comigo, o nome do financiador. É natural que isso realmente vai tirar muitos carros da rua, muitos ônibus, muitos caminhões, né? E, além do mais, a grande posição que dá. Agora, alguns analistas em urbanismo e em trânsito das grandes cidades estão dizendo o seguinte, com esses 33 bilhões de reais, o senhor não só reativava os 11 mil quilômetros de ferrovia estragados que temos no país, como corria, de volta na prática, funcionando, boa parte trabalha rodoviária do país. A sua escala de comunidade é essa, tem que dar três cidades, na verdade, do Brasil inteiro? Olha, o Serra vem dizendo que pagaria 300 quilômetros de metrô. O metrô é lento, parece que não se fosse tudo. Só fazem um quilômetro por ano. Quando é que ele vai chegar até a Copa ou as Olimpílias fazendo metrô para se sustentar em São Paulo? Aliás, os governos que tivemos aqui em São Paulo deixaram essa cidade inviável. Em 14 anos de governo do Campos, nós não tivemos aqui mais do que 14 quilômetros de metrô. Se tivesse feito o aerotrem, o aerotrem vai ter em São Paulo 200 quilômetros, porque é possível. o metrô por baixo, é uma obra lenta demais para se fazer, difícil de se fazer, e caríssimo, 150 milhões de dólares, um quilômetro, enquanto o aerotrem está 30, todo mundo sabe, e sabe que o patrão, o empregado, ou seja, qualquer pessoa, quem tem carro, quem não tem carro, sofre muito, porque é em São Paulo, não é? Não é? O que eu tenho tentado, como o senhor fez, é o projeto de absorve, ele não tem nenhuma estação ligada à terminais de metrô, o que não acontece com o mundo. O mundo seria um desperdício de fazer uma obra tão cara, tão pouco interligada com as marcas do sul. O que é que vai chegar na conta? Não, isso é verdade. Aqui em São Paulo, por exemplo, está apenas 500 metros do tempo de metrô. Não, mas o que é importante para o mundo, para o mundo, elas são interligadas. As pessoas descem a distância da metrô, o que eu quero dizer, e caem na mesma estação. Peraí, aqui em São Paulo, apenas vamos ter 500 metros, que exatamente será no topo de mar. Mas no Rio de Janeiro, é uma inverdade que a revista dele falou, não é na Praça Moar, é na Estação Leoportina, exatamente no redor lá, dentro do Rio de Janeiro. E também dentro do aeroporto de Viracópolis e dentro da cidade de Campinas. Então, essa questão de 500 metros para lá, 500 metros para cá, e figura... Para quem está viajando, né? Vai dar um pouquinho mais de terreno a medir, né? Quando o senhor gosta... O senhor concorda... Eu vou até tocar um pouquinho... O senhor já fez uma transcrição ao Sérgio, eu lembro que o TRTB aqui em São Paulo está com o PT, em outros estados também. Eu pergunto, a sua pergunta é o Sérgio e ao PT, para falar mais do Sérgio ou não? O nosso partido está com o Wilson Martins, do TRTB, Mato Grosso, está com o Zé Enxieta, em Roraima. Acontece que o senhor José Serra, ele faz o contrário de todas as minhas ideias de conselho, aí empobiadas, né? O anel vieram e o deputado, mudaram para a roda do anel. O metrô é o contrário do aerotrem, é lento para se fazer, caíço, e o aerotrem exatamente rápido, o povo quer. Então, ele fala que o contrário ao que eu penso é o contrário do que eu digo. Não faço uma alusão ao PT jamais, e a Marina muito menos. Aliás, eu acho que a Marina, por exemplo, só fala de sustentabilidade. E a Dilma consegue, inclusive, hoje repetir o que ela faz. Exatamente, eu sou contra o projeto de governo que hoje está indo tocante à parte de economia, é o bancário financeiro contra a produção e produtividade. Então, também, eu tenho que dizer. Mas, no segundo turno, se estiverem lá de uma série, ele só está mais próximo. Então, ele serve. Mas, eu não posso lá também, eu lembro, né? Isso, os dois se auto-impugnarem, como estão lá. São sete ações cada um. Se o TSE e a lei tiram os dois, só para a Marina, eu devo ter que ter. E, por exemplo, a Marina, eu não vou, mas ele vai ter que ter pesquisa. As últimas semanas as físicas que se vão em relação ao... A Dilma tem sido mais para as nossas propostas. E, às vezes, o SEA tem pessoas que sejam até pessoais. Não, não é pessoal, não é pessoal. Profissionais em relação ao que ele vai ser um bom gestor. Não, não é mesmo. Não, o cara que caça, meu Deus do céu, 5 bilhões de reais para fazer 60 bilhões, é bom gestor. As estadas lá do Rodoanel, aliás, estão ruins, né? Estão onduladas, não tem pedágios, é que não sejam pedágios bons, porque são caríssimos, né? Não tem um povo de brasileiro sem quem. Então, é um mau gestor. Ele só privatizou em São Paulo. Então, é um contraditório, é importante que se tivesse aí. É o meu contraditório com o candidato de ilusionista, que não tinha um povo de São Paulo durante vários anos.